Contra a arbitragem, o presidente Maurício foi lá no vestiário falar comigo e ele falou sobre a arbitragem. Eu acho que não é muito o momento de eu falar sobre isso. Eu acho que teve, a gente sabe que o Cruzeiro é uma equipe que faz muitas faltas e que teve pelo menos duas situações que foram capitais. Primeiro, o Lucas ia fazer o gol, ia ser o terceiro gol e foi marcado impedimento. E depois, o pênalti, que o menino toca na bola ou não toca no... Enfim, mas são duas situações que eu acho que são realmente muito importantes para tudo o que aconteceu. Principalmente porque foi uma situação em que nós não tínhamos dado nenhuma chance ao Cruzeiro. O jogo estava completamente dominado. Nós fluímos muito mais na direção de fazer o terceiro gol do que levar um gol.